O Hospital Veterinário Sumaré é com certeza o lugar que você, dono de animal, está procurando bater um atendimento personalizado, especial e com aquele carinho. Tudo bem, doutor Célio? Qual é a especialidade do hospital? A especialidade aqui é clínica, cirurgia, odontologia animal, anestesia inalatória e radiologia. Inclusive, a anestesia inalatória é exclusiva, só tem aqui em Ribeirão, né? Perfeito, né? O sistema calibrado é o único aqui na região. Animais de grande porte são atendidos também? Perfeito, né? A gente atende animais de grande porte, alguma emergência fora do hospital. Inclusive, para você, veterinário, que não tem um lugar específico para fazer uma grande operação, pode contar com o Hospital Veterinário Sumaré, não é isso? Perfeito, né? Os veterinários que queiram fazer qualquer cirurgia aqui dentro do hospital, que é uma cirurgia especializada, pode vir para cá que nós vamos ceder o espaço a eles. Atendimento externo, inclusive, né? Externo também, né? E 24 horas, né? É isso aí, gente. Procurou um lugar especial? É o Hospital Veterinário Sumaré. E aguarde que o Dr. Sérgio vai vir com muito mais informações para você. Até lá.